Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amor. Como é que você está? Tudo tranquilo, meus queridos? Seja muito bem-vindo, você está no Matemáquina e hoje a gente vai dar continuidade para resolver a prova do PPL. Questão 143 PPL 2022 ou Enem 2ª aplicação, como você preferir. Bora ver? Uma indústria de sucos utiliza uma embalagem no formato de prisma reta de base quadrada com aresta da base na medida e a altura, medida A, perdão, e a altura H, ambas de mesma unidade, como representação na figura. Está aí a embalagem do suco. Aí fala para a gente o seguinte, deseja-se criar uma linha de produção para uma nova embalagem de igual formato, mas que deverá ter a capacidade igual ao triplo da atual. Então, opa, o nosso volume novo, o nosso volume novo, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser igual a 3V, fechado? Mas não só isso, a altura nova da embalagem tem que ser igual a 4 terços da altura antiga. E ele fala assim, as arestas da base da nova embalagem serão denominadas de X. Ok. Qual a relação de dependência entre a medida X da nova aresta da base e a medida A da aresta atual? Bora pensar isso aqui? Primeira coisa, bora fazer o seguinte. Eu vou trabalhar com a ideia de resolver em cima do volume, tá? Esse nosso volume novo, que eu vou chamar de VN, eu vou abrir a fórmula dele, tá? Quando eu abrir essa fórmula dele, eu vou trabalhar com 3V novo, é igual a quem? É igual a minha altura nova, que o volume, lembra, que é a área da base vezes a altura. Se meu volume, ele é área da base vezes a altura, a nossa altura nova, para começar, ela é 4 terços da altura antiga, sim ou não? E vezes a minha área da base. Qual a minha área da base, pelo visto aqui, é um quadrado, sim ou não? Então, o que eu teria que fazer? Eu tenho que falar que ela é X ao quadrado. Tudo tranquilo isso aí, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar esse X aqui. Eu vou isolar esse X. Vou passar esse 3 para cá multiplicando e vou passar esse 4 para cá dividindo. O que a gente vai ter? 3 VN, ou melhor, perdão, 9 VN, volume novo, porque 3V3 vai dar 9, dividido por 4 é igual a quem? É igual a altura vezes X ao quadrado. Tudo bem isso aí, gente? Tudo beleza, tá? Cacep, o que mais que eu tenho que fazer? O que mais que a gente vai ter que fazer? Pensa comigo aqui. Eu poderia até passar esse H para cá dividindo, tá? Aí, olha o que a gente vai ter. A gente vai ter 9 quartos. Volume novo sobre H é igual ao nosso X ao quadrado. Tudo bem isso aí, gente? Tá? Se eu tirar a raiz de todo mundo, se eu tirar a raiz de todo mundo, a gente vai ter raiz quadrada de 9 quartos vezes volume novo sobre o H. Tudo bem? Tá? Vou chamar só de volume, tanto faz como você quiser. Se eu tirar a raiz quadrada de 9 sobre 4, vai dar 3 sobre 2. Tudo bem isso aí? 3 sobre 2 vezes a raiz quadrada do volume novo sobre H. Isso aqui é igual ao nosso X, porque eu já tirei o quadrado daqui, tá? Esse cara veio para cá. Só que pensa comigo aqui. Quando você pega isso aqui, raiz quadrada de volume pela altura, ele é igual a quem? Bora pensar aqui. Vou resolver esse cara bem aqui. Esse volume aqui, ele vai ser volume é igual. Então, eu posso substituir aqui logo, olha. O que é a minha área da base? A minha área da base aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser A quadrado vezes o H, sim ou não? Passei o H dividindo e já vou passar a raiz para o outro lado. O que você vai ter? Não esquece o like da gente, por favor. Não esquece o like até agora, por favor. Quer dizer, então, que volume sobre H na raiz, isso aqui é igual ao nosso A. Tudo bem? Então, sempre que eu tiver volume sobre H na raiz, a gente vai ter o nosso A. Tudo bem? Então, eu posso tirar volume sobre H na raiz e botar o Azinho bem aqui. Então, quer dizer que o nosso X, quer dizer que o nosso X é igual a 3 sobre 2 vezes o A. Fechado isso aí? Será que tem resposta para isso? Tomara que tenha. Por favor, tem resposta. Graças a Deus. Gabarito letra D. Espero você no próximo vídeo. Até a próxima, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.